Você usa alguma rede social? Quer mais curtidas, visualizações e seguidores? Temos a solução. Agência Algeria. Link na descrição. Oi, oi manos e manas. Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem. Espero que vocês estejam bem. Ó, gente, eu quero que vocês ignorem esse tá, 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 porque eu estava tranquila aqui, só foi inventado de gravar comércio. Você sabe como que é, né? Coisa normal, coisa de youtubers. Acontece com todos youtubers. Então, gente, hoje eu vim aqui contar uma história pra vocês que aconteceu comigo na escola. Gente, pra quem não sabe, eu na escola, eu era uma pessoa muito odiada. Tipo, quase ninguém gostava de mim. Porque assim, na minha vida, ou as pessoas me amam, ou as pessoas me odeiam. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu nasci com esse dom das pessoas não gostarem de mim, não sei o porquê, não sei. Sem a pessoa falar comigo, a pessoa já me julga falando que eu sou metida, que eu sou chata, que eu não sou queiga. Nem me conhece, entendeu? E, gente, sério, se vocês me conhecerem melhor, vocês vão ver o amorzinho que eu sou, sério. Eu sou uma pessoa muito legal, sabe, muito divertida, muito simpática, sabe, eu sou tudo de bom. Brincadeira, gente, eu sou uma pessoa muito tímida. E, às vezes, eu penso, por eu ser tímida, as pessoas me julgam, entendeu? Porque, tipo assim, eu não sou uma pessoa muito que... Se eu não conhecer muita pessoa, se eu não tiver uma certa intimidade com a pessoa, eu não consigo conversar com ela direito, eu não consigo me expressar direito. Então, acho que a pessoa acaba pensando que eu sou metida. Mas não é, gente. Se você tiver paciência e me conhecer um pouco melhor, vocês vão ver que eu não sou metida. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa o like aí, me segue no Instagram, que vai vir muitos vídeos legais por aí, gente. Sério mesmo, vai vir muitos vídeos. Eu tô com muita ideia de vídeos, muito legal. Gente, sério, sabe, vídeo de tudo que é forma, de tudo que é jeito. Então, se inscreva já no canal pra você não perder nenhum vídeo desse. Enfim, voltando aqui à história. Então, as pessoas me julgam por eu ser assim, por eu ser quieta. Mas eu não sou quieta, eu sou quieta com pessoas que eu não conheço, entendeu? Mas se eu tenho uma certa intimidade com a pessoa, gente, sério, eu sou mal zoeira. Eu dou risada, eu zoe. Se me zoar, eu dou risada também. Sério, gente, eu sou uma boa em pessoa. Mas aqui, o foco do vídeo hoje foi quando eu fui ameaçada de morte na escola. Tá bom, gente? É assim. Eu e minha amiga, a Tamir, sofremos muito na escola. Tipo, no segundo e no terceiro. Não, no terceiro nem tanto. Porque no terceiro isso mudou pra noite. Mas no primeiro e no segundo ano, é assim. Tinha uma menina na escola que ela era... Ela me odiava, pra falar a verdade. Ela me odiava. Não sou eu, mas assim, minhas amigas também. Todo mundo que andava comigo, ela odiava também. Se andava comigo, ela odiava. E, gente, ela... Sério, eu não sei o que... Eu nunca tinha feito nada pra ela. Tipo, a gente até conversava e tudo. Eu não vou citar nomes, porque, né? Isso... Eu quero arrumar treta pra mim. E a gente conversava e tudo. Só que ela era uma pessoa, tipo, muito explosiva, gente. Tipo, no mesmo tempo que ela era sua amiga, no outro dia ela já não queria olhar na sua cara. Entendeu? Sabe aquela tipo de pessoa que num dia... Ah, tá bom, amorzinho com você. No outro dia, eu falo assim... Ai, você afasta de mim. Era, tipo, dessas pessoas. E nisso, a gente foi parando com isso. Porque eu não gosto desse tipo de coisa. Eu fui parando, fui me afastando. Porque eu não gosto de pessoas bipolar. Isso é a palavra. Pessoas bipolar. Não gosto. Eu não gosto disso, entendeu? Ou você é ou você não é. Se você quer ser minha amiga, você é. Se você não é, me odeia. Porque... Ah, entra na fila porque tem muita pessoa que me odeia. Entendeu? Então, eu fui me afastando. E nisso que eu fui me afastando, ela acha que ela não foi gostando. E foi pegando mais ódio de mim. E eu tinha um namorado na escola, que a gente era toda a mesma sala. E eu não sei se ela gostava dele, o que que era. Não sei. Só sei que ela começou a pegar birra de mim por causa dele também. Aí a gente joga futebol, aí ela me empurrava. A gente jogava basquete, ela me empurrava. E ficava nesse negócio de me empurrar, empurrar. Teve um dia que eu me estressei, dei um grito nela. Que se não fosse esse meu ex-namorado, eu tinha apanhado feio. Sério, gente. Mas eu dei aquele grito com ela, me cagando de medo. Que ela falou... Não lembro muito bem o que ela falou pra mim. Só sei que ela gritou comigo, eu peguei e gritei com ela. E na hora ela veio, gente, com sangue no olho pra cima de mim. E eu tipo, fico assim, ó. É, hoje como ovo. Se não fosse meu ex-namorado pra entrar no meio e não deixar ela me bater, gente, eu não estaria aqui hoje contando essa história pra vocês, tá? Só pra vocês terem uma noção. Gente, ela... A escola quase toda tinha medo dela. Entendeu? A escola quase toda. Só que ela me odiava. Odiava eu. Eu. Entendeu? Eu era a pessoa que ela mais odiava na escola. O foco era eu. O foco era em me infernizar. O foco era me atentar. Entendeu? Eu era o foco. E nisso teve um dia, né? Nesse mesmo dia que ela me empurrou, que eu gritei com ela. É... Eu fui na diretoria. Sim, gente, sou cuzona. Fui, cuzona? Fui. Eu tava com medo. Eu ia morrer. E eu fui na diretoria falar pra diretora. Eu falei, então, fulano de tal me empurrou. Ela não gosta de mim. Ela me odeia. Ela me achou muito todo dia. Ela tira a minha paz. Entendeu? Eu vou pra escola pra estudar. Entendeu? Pra estudar, porque eu gosto de estudar. E ela fica mexendo comigo. Eu não aguento mais. Sim, gente, eu chorei também. Não precisa ter noção. Eu chorei. E nisso, tá bom. A diretora falou assim, tá bom. Vou conversar com ela. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Você não fala nada pra ela, senão aí que ela vai querer me bater mesmo. Ela, não. A gente tem que dar um jeito. Então, a gente não pode deixar desse jeito. Eu falei, tá bom, então. Eu confio em vocês. Fui pra minha sala lá, toda bonitinha. E nisso, eu tava vendo a menina, né? Eu tava procurando a menina. Eu falei assim, mano, cadê essa menina? Porque eu não sei onde que ela... Eu tinha medo de ela aparecer do além, assim, pá, me bater. E nisso, eu fiquei, mano, cadê essa menina? E tava a minha amiga andando na escola, né? A gente tava subindo as escadas da escola. Do nada, eu escuto. Eu vou matar a Bruna Teles. Gente, quando eu vi isso, eu viro assim pra trás, eu... Agora eu morro. Gente, eu só sei que, velho, eu trinquei, eu trinquei. A minha amiga ficou assim, Bruna, coitada de você. Eu falei assim, mano, é sério, gente, eu ficava no medo. E ela gritou pra escola toda. A gente tava subindo do intervalo. Ela gritou pra escola toda, falando que ia me matar. Gente, eu trinquei. E todo mundo começou a, tipo, a comentar, né? Todo mundo começou, eu fico comentando. Várias pessoas chegam em mim e falam assim, você escutou? Que tal pessoa falou que ia te matar. Eu falei assim, mano, eu escutei, sim, eu escutei. De boas, tô na escola. Ela não vai matar a minha escola. Mas tem a hora da saída, né? E nisso, o que a Linda fez aqui? A Linda ia se mudar de escola. A Linda não queria estudar. A Linda não queria ir pra escola. Gente, foi um inferno. Quando eu lembro dessa época da minha vida, foi um inferno. Mas eu, assim, eu acho que eu mereço. Eu mereço tudo que eu passei. Porque quando eu era da quinta série, eu com minhas amigas, a gente já tentava demais. A gente já tentava todas as pessoas, todas as meninas bobinhas. Só a gente saia atrás de pessoas bobinhas. Porque a gente era cuzona. Porque se eu ia ser uma pessoa maior, a gente, ó... Né? Cadê as valentonas da escola? Né? Mas a gente só mexia com as pessoas o quê? Aquelas meninas bobinhas de escola, sabe? Tudo. Eu ainda lembro o nome de uma que eu atentei ela, que eu dei choque nela. Sabe aquele negócio do isqueiro? Eu dei choque nela. Eu lembro que a gente foi pra diretoria. Talvez, mano. Eu fiquei com maldão dela depois, sabe? Foi feio da minha parte fazer umas coisas dessas. Então, eu acho que eu mereci. Tudo que eu passei com essa menina, que ela me infernizou, acho que essa daí me infernizou. Foi no primeiro ano, no segundo e no terceiro. No terceiro foi só a metade, porque eu se mudei pra noite, porque eu não tava aguentando mais. Gente, sério. Era um inferno. Eu não conseguia estudar. Não conseguia fazer nada na minha vida. Aquela menina aparecendo nos meus sonhos pra me infernizar. Só pra vocês terem a noção. E hoje, graças a Deus, eu terminei meus estudos. Eu não vejo mais ela. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, gente. Porque escola... As pessoas acham que a gente vai... Os nossos pais pensam Ah, meu filho, a gente vai pra escola estudar. Não! A gente vai o quê? Sofrer. Sofrer bullying. Sofrer por pessoas que não gostam da gente sem a gente ter feito nada. Mas apesar que, sei lá, eu não sei se eu fiz alguma coisa pra ela. Eu não sei. Mas, enfim. Se eu fiz, eu não queria fazer por maldade. Porque nunca que eu ia querer, né, que ela mexesse comigo. Mas, gente, sério. Eu tenho muitas histórias. E nesse dia que ela me ameaçou, falando que ia me matar. Meu amor. Ninguém tem noção do que eu passei. Só minha amiga mesmo, a Tamires, que tava do meu lado, sabe o que eu passei. Tá bom, gente? Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus eu estou viva. Consegui sobreviver à escola. Porque escola... Não é uma coisa só pra estudar, gente. Escola é uma coisa que você aprende de tudo que é forma, você aprende. Tudo que é coisa da vida, você aprende dentro da escola. Então, né, graças a Deus eu estou bem. Senhor, muito obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like. Não se esqueça de me seguir no Instagram, tá? Que eu estou sempre por lá e que eu ajudo com vocês. Tá? Se inscrevam no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque vai vir muito vídeo legais por aí. Então, se inscrevam no canal. Então, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Eu fui. Seu sininho do chão.